Música Outros pontos é que os mitos eles vão começando a quebrar agora Ah, o nó 8 ele necessita de arremate Porque o nó corre Será que ele vai correr? É É, é um tempinho Acomoda a primeira nota e toda a elasticidade dela 300 kg Música 48 54 Ele já está dando 3 kg É, dá o nó se acomodar Isso aí é aquele programa força, né? Isso É 750, não é isso? Isso Isso Eu estou aqui do lado, não estou enxergando Isso é de 26 kg a força Ou 1.000 e pouco 156 kg? 140 kg É, 150 É, 150 40 kg Vocês começarem a escutar um estralo preparem o coração Um coração Olha só Um coração Um coração Um coração Um coração Um coração Esse coração Um coração Um coração Obrigado. Obrigado. O que é isso? O que é isso? 900 quilogramas a coisa 1 tonelada o o o o o o Olha só, um pouquinho, né? Um e meio. Só um detalhe, tá? Vocês estão vendo aqui, o estralo partiu um agora. Daqui a pouco ele vai ter uma sequência. Isso aí é as almas, né? Os frutas, a almas, os frutas, os frutas. Exatamente. Um e oitocentos. Duas tamanais. Por favor. Obrigado por assistir.